Olha, vida no campo! O meu queridíssimo Ed foi ao campo e trouxe informações gostosas pra gente. Vai trazer agora mesmo, Lorena? Agora mesmo? Você não esteve em Várzea Grande, você esteve em... Tanque! Povoado do bom princípio. E nós vamos mostrar pra você que lá o pessoal faz um bolo de pumba muito gostoso. Veja aí. Farinha, tapioca ou goma, depende da região como é chamada. São produtos derivados da mandioca. Mas hoje, nós vamos falar mesmo é da pumba. Quem não conhece os famosos bolos feitos por essa mulher ao longo dos anos? De 70 pra cá eu faço direto. Do ano de 70 pra cá e eu vendei no tanque, em ferro, em encomenda, assim pra sete dias de temor. Eu tenho feito muitas, graças a Deus. Olha aqui, Vanusa, isso é uma arte que tem passado de geração em geração. Por exemplo, como é o teu nome? Emelie, então sim. Você tem quantos anos, Emelie? Então, nós. É? E o que você é da madrinha, essa fazendeira de bolo aí? Sou bisneta. Bisneta? Tá vendo, Vanusa? A filha dela fez, a neta ajuda e agora é a vez da bisneta, tá aqui, ó. Após a descasca, lava-se e coloca de molho por aproximadamente três dias para ela fermentar. Já quinta-feira, ela tá colocando as mandioca de molho, né? E que dia vai tá pronto pra tirar a água, Marinha? Sábado e a tarde tá no ponto pra tirar a água, tá toda subida já. É um produto natural, sem glúten, ajuda a combater o mau colesterol, é rico em ferro, cálcio, potássio e magnésio. Depois de pisada no tradicional pilão, peneira e põe pra escorrer a água. Esse é o tradicional forno de assabulo e aquecido a lenha. Preparado com rapadura pra dar aquela cor ideal em leite de coco e cravinho e levado ao forno. E não demora muito e lave nele. Bolo de todos os naipers. Então, tudo isso aqui, ó, é derivado da mandioca, ó. Só que esse aqui é feito da goma, já, ó, esse aqui. E esse aqui... Da cuba. Da cuba com sal. E com doce. E esse aqui é a cuba com doce, que é o meu preferido, ó. É isso aí, né, Marlos? Por hoje é só. Mas eu prometo voltar na próxima quinta, com mais um programa aqui dentro do campo. Vou ficar aqui com o meu goleiro de cuba e o meu cafézinho. Até lá. Nossa, que delícia, gente. Muito gostoso. Eu não resisti e acabei comendo todos os pedacinhos de bolo de cuba. Muito gostoso. Pra você tomar com o cafezinho da manhã, com o cafezinho da noite. Ou é muito gostoso, né? O cafezinho da tarde é uma delícia. Então, eu quero só lembrar pra você que tá assistindo o nosso programa, que toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado com o nosso querido Ed. E o Ed, na verdade, traz esses bolos deliciosos de cuba. Especialmente pra gente mostrar pra você. Mas hoje a gente trouxe esse bolinho de cuba. Como ele é feito, tá? Porque, vira e meia, a gente tá comendo esses bolinhos aqui. E eu sempre perguntava, Ed é muito gostoso. Eu queria saber como é que faz, como é que faz. Aí o Ed foi lá no campo pra mostrar como é que elas preparam esse bolo de cuba tão gostoso, tão saboroso. Tá bom?